Salve amados e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Aos que estão a chegar aqui agora, aqui quem vos fala é o Habib e você está na Vitrola do Habib, podcast que nasceu lá em 2017 nas ondas da Mutante Rádio e do Mixcloud, que chegou aqui no Youtube para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje iremos ter mais uma Super Trilha de Filme em Nossa Saúde Trolinha. Pensaremos hoje sobre um pouco da comédia infantil Um Amor de Mãe de 2018, dirigido por Frederic Kiering. Quer conhecer ou relembrar seus personagens super legais? Então venha comigo, que é depois da vinheta. Se liga aí, querido vitroleiro, pois, como todo vídeo que se preza, se você for de casa já sabe e se estiveres a chegar, saberás. Teremos um resumo da história antes de irmos ter a falar da trilha. Bora lá! Fanny, Stephanie e seu filho Arthur vivem em paz, até que um dia, Fanny descobre que Arthur está sendo intimidado por três outros garotos em sua escola. Ela então decide implementar secretamente um estratagema para vingar seu filho. armadilhas, tintas e finitas astúcias de todos os tipos serão suas armas para vocês espirralhos sujos e maldosos pagarem o preço por sua atitude para com o pequeno Arthur. E vamos falar um pouquinho sobre a trilha sonora que é bem veloz. Toda ela é pequenina e é composta de vinhetinhas curtas que dão os climas incidentais do filme e toda a vossa carga emocional. De destaques, podemos citar Maré 1, Main Titlo, La Petite Dieu, Le Collet e Girls Just Want to Have a Fun. Funções prejeiras, como toda trilha, e que nos remetem a cada uma das aventuras desta mãe zona aventureira. Este é o típico filme que é preparar a pipoquinha, puxar suas crianças e divertirem-se a todo vapor. Bem gente, por hoje foram estes as lições Rabi que se parou pra nós. Chamo que tenha sido de força agradável. Aqui embaixo, deixarei o link para a escuta das canções citadas. Caso tu tenhas gostado do vídeo, já sabes né? Podes te dizer bons e profícuos comentários e sugestões, estamas e elogios. Podes também fazer a partida com vossos amigos para que estes venham a ter a conhecer o melhor edição do Brasil e do mundo. Estas todas as épocas e jeitos são externos e eternos. E ou, você ainda não é inscrito? Ei, tá esperando o que? Te inscreve e badala este sininho doirado aqui do lado para conferir quando a nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. Fique esperto hein, eu já estou aqui lhe esperando para abrirmos juntos e unidos mais uma vez. A tampa da minha, da sua, da nossa sapeca vitrola do Rabibe. Fique esperto hein, eu já estou aqui. Fique esperto hein, eu já estou aqui.